Ana, eu queria saber como que foi gravar um documentário, como que foi fazer esse documentário maravilhoso que retrata uma parte mais íntima da cantora do rock, essa rainha do rock, a Jenny Joplin, aqui no Brasil. Bom, o trabalho começou com muita pesquisa, é um documentário, né, um documentário histórico, então a gente foi com muita pesquisa, a gente se baseou nas 31 fotos do Rick, algumas inéditas, e a gente pesquisou muito todas as biografias dela, a gente conversou com todo mundo que encontrou com ela, todo mundo que estava, que passou por ela, que é uma passagem muito cheia de lendas. Então a gente brincou também muito com isso, com essas lendas, o que é verdade, o que não é verdade, onde é que ela passou, onde é que ela não passou, todos os depoimentos, todo mundo que esteve com ela, muita gente já não estava mais aqui, né, o Sergei, o Jerry Adriani, que também tinha encontrado com ela, então, assim, a gente começou com muita pesquisa, e a partir daí a gente foi fazendo essa linha narrativa para chegar na construção desse filme. Obrigada, Ana, foi um prazer falar com você, inclusive assistam o filme, tá maravilhoso, excepcional, ainda mais pelo contexto histórico que o Brasil passava, né? Isso mesmo, a ditadura de 70, o carnaval de 70, é uma história que muita gente não conhece, assistam e curtam o filme, curtam a Jenny Joplin. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho